Tchá 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 t Ele me dá um lance, puxa, puxa, puxa Manubala me dá um lance, manubala me dá um lance Puxa, 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 puxa Oi, tu quer ver eu fica louco, tu quer ver eu fica louca Só de espirrar, vou lançar na minha boca R7 me dá um lance, R7 me dá um lance Não lança lança pra mim que eu vou descer da terra e o som Piloto me dá um lance, piloto me dá um lance Utador, lutador, pitidão, pitidão Da, 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 da lança lança pra mim que eu vou descer da terra e o som Pivete, vivete, densão, tensão, cavalinho, cavalinho, pitidão Puxa, 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 lança, na minha boca explosão, na minha boca Só até um beate novo Que eu vivo por mim, com a sua de na roupa Que eu vivo por mim, com a sua de na roupa Que eu vivo por mim, com a sua de na roupa PL me da um lance Malu bala me da um lance Tu quer ver eu fica louca, tu quer ver eu fica louca Só respirrar o lançar na minha boca R7 me dão, R7 me dão, mano Não lança, lança pra mim que eu vou descendo até o som Piloto me dão, piloto me dão Lutador, lutador, me dão Dó, dó, te dão, mano Dó, dó, te dão Não lança, lança pra mim que eu vou descendo até o som Pivete, pivete, denzão, denzão Cavalinho, cavalinho, me dão Puxa, puxa, lança, na minha boca Puxa, puxa, lança, na minha boca Puxa, puxa, lança, na minha boca Puxa, puxa, lança Puxa, puxa, lança, solta o beat, MX Que eu vivo por crime com desfaz na roupa Obrigado.